Hoje eu me peguei pensando em você Te amo e não sei como eu amo Quero me lembrar E às vezes sem querer E acabo pensando em você Te amo É muito amor envolvido, né? Agora sim, aqui, ó Vou tirar o teca aqui Meu Deus Vou tirar o teca aqui É, deu um match aqui, né? Ó, tá crocante Tá quente Tá quente, olha assim, ó E açúcar Um, um Obrigado.